Salome Entrem Boa noite Eles vão levar o Maurício para uma clínica psiquiátrica E o mais provável é que ele nunca saia de lá Não, padrinho Senta, senta para comer, senta Ah, tá bom Tá, titio lindo, já me sentei Anda, bota isso Olha, tem que comer com muito cuidado, viu pai? Porque hoje foi a Money quem fez a comida Ai, que horrível Parece mentira, quem diria Como melhoraram as coisas nesta casa, hein? Tanto que dá até vontade de dar uma grande festona para comemorar Nesse momento Faz sua entrada no Salão Real A Princesa Money E dedicará a festa desta noite Ao cavaleiro mais bonito de todo o reino O cavaleiro que vai ganhar o seu coração É um prazer para mim ter tomado esta decisão, linda princesa A Princesa Money Manny, Manny. Fala, tio lindo. Fala. Eu acho que a minha sobrinha está apaixonada. Eu estou achando a mesma coisa, pai. Os dois estão enganados porque o amor não foi feito para mim. Está dizendo isso porque ainda não conheceu o sabor de um beijo apaixonado. Ai, como você sabe disso? Ué, porque eu sei, ora. Ah, meu Deus, como é que pode? Tanto que se odiavam. É verdade que amor e ódio andam lado a lado. Ai, para, tio. Meu amor, tudo isso está muito bom, mas nós temos que dormir. Não esqueça que amanhã temos que acordar bem cedo para ir à praia. À praia, claro. Te amo, Natália. Como nunca pensei que pudesse amar alguém assim. Sabe de uma coisa? Vou recitar um poema que eu acho mais bonito. É o poema 20 de Pablo Neruda. Gosto quando se cala porque parece ausente e me ouve de longe e minha voz não te toca. borboleta voando e és como minha alma e és como a palavra melancolia. levanta, dorminhoca. Natália. Natália. Ah, já sei. Quer que eu te acorde com beijos. Hã? Hã? Meu amor. Natália. Ah, então quer que eu te faça cosquinhos, né? Natália. 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 Rebeca, o que você quer? Quero matar você. Maldita traitora. Não. José Amor. Meu amor. Meu filho. A Natália está morta, mamãe. A Natália se foi. Ela se foi, mamãe. A Natália morreu. A Natália é o que você quer. A Natália é o que você quer. Imbecil. O que pensou? Que podia brincar comigo? Agora não sabendo que não. Calma, Rebeca. Calma. Eu te aconselhei a entregar o testamento para a filha do Davi. Mas nunca me ouviu. Nunca me deu atenção. Quem é você? Quem é você para se meter nisso, idiota? O que estava pensando? O que queria, hein? Ganharam na comissão? Não seja louca. Sabe que seria incapaz disso. Então, o que é que é? Por que você é tão metida? Onde está o maldito testamento? Me dá agora. Já entreguei para a dona. Já está nas mãos de quem tem direito. Maldita. Maldita. Mil vezes maldita. Se havia uma chance de eu não te matar, acabou de perder, idiota. Por que eu vim para isso? Vim te matar, traidora. Não vai se salvar. As mães sempre têm uma resposta. Quando os filhos lhe perguntam algo. Pode me dizer porque se foi a razão da minha vida. Pode me dizer porque está assim tão calada. A noite ontem foi tão bonita. Foi uma noite tão nossa. Agora sei porque nós dissemos que lembraríamos para sempre. O que foi, mamãe? Pressiontimos isso? Para isso Deus me deu? Para me tirá-la logo depois? E o que ia me dar em troca? Um filho? Um filho que eu não queria? Um filho que sempre rejeitei? Porque a estava roubando? Pois deveriam tirá-lo também. Não, José Armando, não diga isso. Por favor, ela não gostaria de ouvir você falando assim. Ai, filho. Filho, meu amor. José Armando. Como é possível que... te amando como eu te amo? E podendo dar a minha vida para evitar essa dor? Eu não posso fazer nada para evitar, filho. Eu te amo. Ai, meu filho. Meu amor. José Armando. Filho, temos que chamar o doutor Inácio. Para quê? Ele vai me devolvê-la? Filho. Não. Não quero que ninguém toque nela. Me desculpe, mamãe. Mas nem mesmo você. Eu vou cuidar de tudo. Sozinho. Sozinho. Amado, eu entendo pelo que está passando. Não, mentira. Ninguém entende. Nem você, nem ninguém entende. Só eu. É que a dor a gente só entende quando se vive perto dela. O resto nós só imaginamos. O que os outros passam. Sempre dizemos, entendo sua dor. Sei o que está sofrendo. Meu amor. Tadinho dele. Olhem pelo que passou. A dor não se imagina. A dor se vive. Como eu estou vivendo neste momento? Pela minha, Natália. Natália. Ninguém vai tirar de você esse direito, irmão. Mas deixa eu cuidar dela. Só um pouco, por favor. É só por um instante, mano. Natália. Temos que levá-la ao hospital. Imediatamente. Vem. O que foi? Cuidado. Me ajuda. O que foi? Vamos. Vamos. Calma, minha rainha. Tem que ter paciência e confiar em mim. Calma, eu já disse. Hoje mesmo. Vou arrancar uma boa grana daquela velha. Não existe nenhuma desculpa, senhor gerente. Ah, o que é isso? A incompetência desse banco é uma coisa que sinceramente me surpreende. Não, senhor. Para que oferecer desculpas e... E por que diz que lamenta muito se não vai resolver nada a hora essa? Vocês me causaram problemas muito sérios. Eu quero o meu dinheiro o quanto antes. Era só o que faltava. O que houve? Desculpe. Desculpe ter ficado tão alterado, Lulu. Geralmente eu mantenho a calma. Mas esse sujeito me faz perder a estribeira, é sério. Mas me conte o que houve. O que acha? Ainda não fizeram a transferência. Eu não sei por que, mas ainda não fizeram. Calma, calma. Já disse que posso emprestar o que precisa. Não é esse o caso. Sinceramente eu agradeço muito, mas eu não quero incomodar você com isso. Aceitaria se tivesse problemas econômicos, mas não. Não é isso, ora essa. Eu vou emprestar. Mas é muito dinheiro. E quanto é muito? 500 milhões? 600 milhões? Ora, que mau gosto falar em plantio. Então não se fala mais no assunto. Posso vê-lo como um filho, Tony. Ah, como eu gostaria que meu filho fosse como você. Não tem nada pra comer nesta casa. Que louca. Eu tenho um defeito que quando tenho fome e não encontro nada pra comer, eu fico muito faloso. Destrou tudo que encontro na minha frente. É exatamente isso que eu vou fazer com a Rebeca destruí-la por ser uma traidora. Mas bem... Pra isso preciso encontrá-la primeiro. Tudo bem, Dieguinho. Vamos ver no que pensa. Tem que achar comida e tem que achar a Rebeca... Pra matá-la. O que vai ganhar me matando? Com isso não vai recuperar o testamento. E vai arrumar um problema sério. Eu mato por prazer. Porque assim... Você nunca mais vai trair ninguém. Não esqueça que somos amigas. Éramos idiota, éramos amigas. Mas as amigas não traem como você. Então diga adeus. Diga adeus a este mundo porque chegou o seu fim. Maldita traidora. Mulher estúpida. Maldita. Vou te matar, imbecil. Eu vou te matar. Estúpida. Eu vou te matar. Como no testamento diz que na falta do titular. A beneficiada sou eu. Tenho que matar... Aquela maldita garota. E também... Também vou fazê-la desaparecer como fiz com esta traidora. Como ela está, doutor? Vocês sabiam desde o início que a Natália tem uma doença muito séria. Como ela está, doutor? Por favor. Mal, José Armando. O processo acelerou. Sim, mas como está? Agora está ligada aos aparelhos que a mantêm viva. Se desligarmos... Se desligarmos... Ela se vai. É o fim. Quer dizer que... Que ela está... Sim. Agora só tem a vida artificial. Está... Como um vegetal. Não. Não. Por que? Por que? Meu Deus do céu. Porque se ninguém pode me dizer, então me dê uma resposta. Meu amor. Não fique... Não, mamãe. Por favor. A única coisa que eu quero é uma resposta. De Deus. Como é terrível sentir essa impotência de não poder fazer nada pelo bem de um ser querido. Ai, calma, meu amor. Eu sei como você se sente, mas... Bem, temos que ter fé e muita esperança. Não, Roberta. Não tem fé nem esperança que ajude. Nesse momento eu queria não saber nada de medicina. Porque eu sei que nada do que fizerem vai ajudar. Porque é tudo inútil, Roberta. Não temos como manter essa vida que está indo embora. Ah, José Miguel, meu amor. Quer saber, Roberta? Ela queria ir para Acapulco. Onde passou a lua de mel. E agora? E agora? Por que, Roberta? Por que? Por que temos que estar cercados de tragédias, de desgraças? Por que, Roberta? Vai sair tudo bem, meu amor. Você vai ver. Vai sair tudo bem. Calma. Júlio, o que foi? Manoela, eu vim te chamar porque as coisas estão muito difíceis para a Fernanda e para os filhos. E, bom, sua companhia agora ajudaria muito a todos nós. Mas o que houve agora, Júlio? A Natália está morrendo. Ai, meu Deus, pobre menina. Pobre José Armando e pobre Fernanda. Eu nem preciso dizer como estão todos. Lá está um caos. José Armando está completamente arrasado. Bom, é claro que eu vou com você. Eu vou pegar algumas coisas, Júlio. Não, Manoela. Manoela, eu não sei se é o momento mais adequado para pedir isso, mas eu não quero que continue vivendo nesse apartamento. Você tem muito dinheiro e o lógico é que o use para poder viver melhor. Eu tenho certeza de que meu pai teria gostado. Júlio, você acredita aqui? Eu não sei o que fazer com dinheiro. Não se preocupe. Eu vou ser seu administrador. Mas, por enquanto, vai morar no meu apartamento. Se despede de tudo isso, porque hoje mesmo vai embora daqui. Júlio. Tia Manoela. Não quero que se preocupe com dinheiro, menino. Agora mesmo eu vou ao banco. É sério, Lulu. Eu não quero incomodar. Mas já que está querendo me fazer esse favor, tudo bem. Eu vou aceitar. Mas com uma condição. Quando chegar a transferência, vou devolver tudo com juros. Ah, que isso? Eu não sou a giota. Sério, Tony. Olha, eu vou fazer a transferência da minha conta para a sua aqui no estado. E essa tarde mesmo pode fechar o negócio do apartamento. Nos vemos mais tarde, menino. Bom, Anthony. Agora sim. Vai ter uma vida boa. Um champanhe e um cochilo enquanto espera os seus milhões. Ah, isso não vai cair nada mal. Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ora, Lavelo cresce com o motorista. Hoje cedo a Jéé saiu, o que quer dizer que é o dia livre dela. Resultado? Senha velha e sem a empregada casa está vazia. O que eu preciso para checar a minha dispensa? Então, Dieguinho, mãos à obra. Então a Natália está em estado vegetal? Infelizmente é isso, José Armando. E se desligar, ela se vai? Simples assim? Se vai? Sim, é isso. Como é simples, não é? Basta desligar e pronto. Acabou a Natália? Acabou o sonho, a ilusão, a felicidade do José Armando? Amor, calma, filho. Como é simples. Parece mentira como as grandes coisas da vida se definem com duas palavras. Que simples. Doutor, e o bebê? O que vai acontecer com o bebê? Vai morrer também? Ia fazer a mesma pergunta. Talvez sobre isso. Ainda precisamos conversar. Mas primeiro tem que se acalmar, José Armando. No estado em que se encontra, não está capacitado para tomar nenhuma decisão. Tem que entender. Ai, não sei o que fazer, Hipólito. Segundo o testamento que aquela mulher trouxe, a secretária do Júlio. Ai, o Davi deixou uma grande fortuna para Roberta. Não disse nada porque estava muito confusa. Ah, bem, ainda estou. Mas e a Roberta, o que ela diz? Ah, não sabe. E eu não contei tão bem. Queria falar com você primeiro. E aproveitei que ela foi passar o final de semana na praia. Ai, não sei o que pensar. O que faço, Hipólito? Conto ou não para a Roberta? Eu fico calada? Ou entrego esse testamento que pode mudar a vida dela? Bem, eu sei que é uma situação muito difícil. E se a Rebeca souber, é capaz de fazer mal a Roberta e a você? E por outro lado, a Roberta não vai estar sozinha porque vai contar com o apoio do José Miguel. Mas a verdade é que eu não sei. Eu não sei o que aconselhar a você. Mas pelo menos deixa eu pensar, porque você acabou me pegando de surpresa. Toma, atende. Alô? Tio, José Miguel? O que houve? Ah, tio. É a Natália. Ela está morrendo. Perfeito. Exatamente como pensei. Não tem ninguém em casa. A primeira visita vai ser até a cozinha, porque eu estou morrendo de fome. E vou levar algumas coisas para o chalé. Depois eu vou pegar algumas roupas do imbecil do meu cunhadinho. Não moro mais aqui, mas deve ter deixado algumas roupas. E depois, o mais importante, como vou fazer para recuperar os meus bens e sair do país? Até os dados da garota, a Jandira levou. Agora a única coisa que sei é que vive num bairro imundo. Só de pensar que tenho que botar os pés num lugar assim, eu fico enjoada. Maldita Jandira. Queria que voltasse a viver para matá-la de novo. Como se defendeu a desgraçada. Mas comigo não deu. Além disso, a polícia está grudada no meu pé. Ai, me sinto encurralada. Espera aí. Dona Lucrécia sabe alguma coisa do Diego. No fundo, eles se entendiam bem, apesar dele ser um canalha. Vou vê-la. Eu vou vê-la. O maior desejo da Natalia era ter o seu filho. Bom, isso todos nós sabemos. Era, não. É o seu maior desejo. Porque a Natalia está viva. Bem, tecnicamente, não está. Mas, então... É que se a mantivermos conectada até que o bebê chegue a termo para nascer, o bebê pode se salvar. E depois... E depois o quê? Meu Jesus... Pai bom e generoso... Que nunca esquece seus filhos. Que está sempre disposto a estender a sua mão nas atribulações. Que levou os meus pais quando eu era um bebê. Mas encontrei no Julio o verdadeiro pai que me deu todo o carinho que eu precisava. E a Manuela. E o vovô Arthur também que me deu todo o seu carinho. Mas eu te peço... Tenha compaixão do José Armando. Porque ele não vai encontrar ninguém que preencha o vazio que a Natalia vai deixar. Ele precisa da tua misericórdia, Senhor. Não a negue. Senhor. Quando eu era pequeno... Minha mãe e também o William me ensinavam a rezar. Então eu rezava muito. Eu pedia e sabia como pedir. E o Senhor sempre me ajudava... Com o que eu considerava os meus... Meus grandes problemas. Queria uma bola de futebol nova. Um 10 no boletim da escola. Mesmo não tendo estudado muito. E aí? O Senhor me concedia esses milagres. Mas eu não entendo. Eu não entendo o que está acontecendo, Senhor. Os homens, à medida que crescem, vão esquecendo... Como chegar até o Senhor. Na verdade, nos esquecemos do Senhor. Nesse momento... Queria voltar a ser um menino... Para pedir um milagre. E é que... Que o Senhor não leve a Natalia. Queria que... Aceitasse a minha vida pela dela, Senhor. Não fala isso, amor. Deixa eu dizer, Carla. Porque pelo meu irmão... Eu sou capaz de tudo. O que acontece, amor... É que assim como José Armando... Não pode viver sem a Natalia... Eu também não posso viver sem você. Por que essas coisas acontecem, meu Deus? Não entendo. Não consigo entender. Karina, por que você não me avisou? Ai, Nelson... Desculpa, mas eu não tenho cabeça para mais nada. Como ficou sabendo? Pela Cacilda. Liguei para a sua casa para ver como está o loirinho... E ela me contou o que acontece. Ah... E ela me contou o que acontece.